A última bolacha do pacote é sempre assim. É, eu tenho que tirar o vídeo. Eu tenho que pegar da minha frente. Você passa? Não, esquece. Gugu, eu lembro do programa do Gugu. Ele te perguntava altas coisas. Eu lembro dele perguntando... Nossa, mas eu não tenho noção que eu passei depois em vez de tudo isso. Nossa. Véspera de Réveillon. Nossa, mas isso aí deve ter sido... Foda, viu? Você sair. E quando você estava aqui, você ficava... Você ficava falando dele e tal? Ficava com muita saudade? Porque eu coloquei o nome da coisa. Então, todo dia, né? Nossa. E eu falava, tipo, sem a unha do pé. Eu perdi a unha do pé aqui. Ralando e lutando para casar com a pessoa que estava... E depois ele justificou que era porque tinha dado um selinho no telhado numa dinâmica de jogo. Falei assim, isso, eu perdoei antes de vir. Sabendo que ele tinha dormido com o outro. Falei assim, um erro não justifica o outro. Se eu perdoei, imagina se fosse assim. Então, eu chegava aqui e fazia mesmo que coisa que ele fez, então. E falava, fiz aquilo a coisa feia porque você fez coisa feia. É, não. E se eu tinha perdoado uma coisa, um selinho de dinâmica de jogo que eu estava lutando para casar... Isso aí é da índole da pessoa. Não tem jeito. Ah, mas conheço... E você já conhecia ele há muito tempo antes de vocês ficarem e morarem juntos? Não, não. Não. Eu acho que é bom conhecer antes, né, Florent? Porque como que a gente acha que às vezes a gente conhece as pessoas e aí a gente se surpreende, né? A gente às vezes convive todo dia com uma pessoa. Não, mas ele era meio moleque, assim. Eu acho que... Ah, é muito complicado. Nossa. Decepção. Eu acho que o de você, o Dan, vocês podem até casar, sabe? Eu acho. Você não viu aquela Sheila que casou com o... Com o Xuxa, né? Os dois foram super bonitinhos. Mas eu e o Dan, eu acho... Eu acho que é ser bonitinho. Eu acho eu muito mais, assim. Não sei se é porque ele tem dificuldade de expressar sentimentos assim. Não, mas que mulher, a gente quer assim. E eu sou muito... Eu, quando eu estou apaixonada, eu sou muito assim, sabe? Eu sou igual. E aí eu sinto muitas coisas e tal. Então eu fico muito exagerada. Eu não sei se é por isso que eu acho que eu sou muito mais. Mas ele também, assim... Mas acho que você está vivendo um negócio novo também, assim. Nossa. Ah, sei lá. Mas está bom. E ele, assim, antes da gente ficar, a gente já estava muito amigos. E ele... Acho que você sabe mais ou menos ele que a pessoa, né? Antes. É. Exatamente. Mas eu não fico pensando assim, sabe, Nicole? Porque lá fora é tudo diferente, tudo tão diferente. Eu não fico pensando lá fora. Fico pensando só aqui. Se está te tratando bem, você está feliz, isso que importa. O dia que se tratar mal, você vê o que você faz. Nossa, eu vou te falar, ele já teve que ter muita paciência comigo aqui, porque ele ficou muito do meu lado. Muito, assim. Muito, assim. E isso aqui é um vestido, só que eu vou tomar água. Eu não vou deixar ele. Ah! Ai, eu não vou deixar ele. Eu queria te dar uma, assim, né? Ah, eu adorei. Estou te devendo uma. Mas lá fora. É, também. Você não quer ficar com a minha mala toda, não? Tudo. E, ó, não precisa nem fazer isso hoje. Estou fazendo uma coisa. Estou dando um sertanejo de aniversário? Aham. Ah, eu não vou. Por quê? Você gosta? Vamos. Vai ficar todo mundo by Nicole aqui. Nicole vai assistir a Fazenda, vai estar todo mundo by Nicole. Eu vou sentir uma falta de vocês. Agora eu vou sentir falta que está aqui ainda. É. Mas é engraçado, porque fica pouco tempo e, tipo assim, a gente também já super acostumou com você aqui. Para mim, é como se eu tivesse viajado com vocês, assim. É. Ah, tá. E fui viajar e passar o final de semana com os meus amigos, agora. Sei lá. Para mim, é tudo muito rápido. Você chegou? Sim. Ontem. E como fica muito junto, né? Parece que você já está aqui com a gente. Não, porque eu convivi com vocês, assim, vendo. E aí E aí E aí E aí